A gente tem acompanhado várias notícias e vários acontecimentos internacionais na área da ciência falando a respeito de que as pessoas precisam tomar cuidado para que não tenham falta de vitamina D. Nós pedimos ao Dr. Carlos Marcela Júnior, que é neurocirurgião, para conversar conosco. Dr. Carlos, muito obrigado por sua gentileza por atender aqui a Nova Brasil. Olá, bom dia, Herói. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de levar informação à população. Dr. Carlos, qual é a importância das pessoas terem regularmente tomando ou mantendo o nível de vitamina D elevado no corpo? Certo. Bom, a vitamina D é um velho conhecido, né? Ela é uma vitamina essencial para o organismo humano e mantê-la na quantidade adequada fornece diversos benefícios, tá? Que atua na saúde óssea, no crescimento, no sistema imunológico, na musculatura. E agora nós sabemos que existe uma importância muito grande para o sistema nervoso central. Então ela é mais um benefício da vitamina D, dentre todas essas que foram citadas, que já são velhos conhecidos. Tem alguma coisa a ver ao aceleramento ou não do envelhecimento do cérebro? Olha, os últimos estudos têm mostrado que ela ajuda, tá? Mas ela não é a única heroína, digamos assim, né? Nós temos que tomar cuidado porque tudo que nós fazemos ao longo da vida, no dia a dia, ajuda a prevenir o envelhecimento cerebral, né? Então a vitamina D isolada não resolve muita coisa. Mas, respondendo de forma direta, os estudos mostram que algumas áreas cerebrais têm mais receptores, ou seja, locais que aceitam a vitamina D e têm alguma ação naquela região. A mais importante e a grande novidade é numa região chamada hipocampo. Esse hipocampo, ele é responsável pela memória e pela retenção de informação. Então hoje, tudo indica aos novos estudos que as pessoas que têm uma quantidade adequada de vitamina D têm uma melhor memória a longo prazo. Têm uma chance menor de ter doenças como, por exemplo, o Alzheimer no futuro. Mas lembrando que não é somente a vitamina D. Temos que ter também uma boa saúde do sono, fazer leituras constantemente, ter uma vida saudável de forma completa. Ok? Ok, doutor Carlos. Mais um esclarecimento. As pessoas precisam tomar suplementos de vitamina D ou o que a gente já encontra nos alimentos é suficiente? Olha, nós temos três modos de obter a vitamina D. Primeiro, o sol, né? O sol, 15 minutos de exposição aos raios solares diariamente, nós já podemos obter a forma mais natural possível de vitamina D. Claro que nos protegendo, né? Para não ter outros problemas, efeitos colaterais do sol, digamos assim. A segunda fonte são alguns alimentos, principalmente gema de ovo, leite integral, cogumelos, manteiga, atum, salmão e outros tipos de peixes e frutos do mar. E também podemos obter de forma sintética que seriam as vitaminas que nós podemos encontrar em qualquer farmácia do bairro. Perfeitamente. Doutor Carlos, muito obrigado por sua gentileza, por sua participação conosco aqui na Nova Brasil. Muito grato. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Doutor Carlos Marcela, obrigado. Júnior, neurocirurgião, conversando aqui conosco um pouco a respeito dessa última notícia, uma notícia que circulou no mundo científico, dizendo que falta da vitamina D acelera o envelhecimento cerebral. Foi isso que nos motivou a pedir ajuda, então, do doutor Carlos.